Bom dia a todos, estamos aqui em direto em mais um Recycle Bee, hoje com o Rui Rocha, quem desde já agradece a presença no programa, e temos o nosso João Pico, hoje o Francisco Tomé não vai poder acompanhar-nos, mas é sempre um privilégio e uma honra poder participar neste painel, em que falaremos mais uma vez da sociedade de informação e daquilo que é um futuro a mais curto prazo ou a mais longo prazo. Rui, bem-vindo, passo-te a palavra para comentar-te um bocadinho às pessoas que nos vão ver, e fazes um enquadramento que achás interessante, e depois entramos então no tema do nosso programa. Ok, ok. Então, antes de mais, obrigado pelo convite. O que eu posso dizer sobre mim é que sou pai, sou pesado, sou pai de um filho, essa é a minha última aventura de há 10 anos para cá. Vivi, sensivelmente, um terço da minha vida neste momento, porque já sou mais velho, digamos assim. Já houve alturas em que dizia que vivia metade da minha vida na Suíça e outra metade aqui. Desde sempre, desde muito novo, me lembro de ser empreendedor e de querer fazer as coisas diferentes. Por isso, a priori, quando oiço ou vejo qualquer coisa a ser feito, começo imediatamente a pensar se existe uma forma diferente de a fazer. e eu acho que é isso que me qualifica um bocadinho nestas áreas do IT. Enquanto estive na Suíça, tive um familiar meu, o meu padrasto, que tinha uma escola de informática, e por isso era eu ainda pequenino e já navegava no meio de pessoas a aprender COBOL, Pascal, Fortran e os primórdios do visual básico, que era o BASIC, e fez ontem 24 anos, decidi regressar a Portugal. Tinha 19 anos, e tenho lá, continuo a ter lá a minha família, metade dela, pelo menos, e parte do lado da minha mãe. Decidi voltar para Portugal porque sentia que havia demasiadas regras e demasiadas pré-definições pessoais na Suíça. Isto para mim significava uma grande castração. Eu queria mais liberdade, queria mais respeito, queria ser respeitado, e por isso decidi regressar para Portugal. Tinha cá uma parte da minha família também, por isso não foi uma mudança drástica daquelas aventuras enormes. Foi mais uma decisão de adolescente, quase adulto, que são sempre mais fáceis porque há menos responsabilidade e menos peso. A partir do momento em que cheguei a Portugal percebi rapidamente o potencial tremendo do excesso de liberdade que existia e que ainda existe cá em Portugal, e por isso pergunto que tenha, em verdade, uma carreira universitária em gestão, para consolidar os meus conhecimentos de IT, por forma a conseguir gerir uma empresa e conseguir ter algum sucesso empresarial, abri a minha primeira empresa em Portugal durante o período de faculdade. É uma empresa a tentar surfar o final da bolha da bolha .com, da bolha da web, e tive ainda algum sucesso com essa empresa, mas rapidamente percebi que criar websites fancy para bancos legacy não era propriamente aquilo que me dava pica. O que eu queria era tentar resolver problemas que tivessem significado e que tivessem algum impacto na vida das pessoas. E sempre numa onda de olhar para o que estava a ser feito, tentar perceber o que se passava e tentar encontrar uma situação diferente, preferencialmente melhor, para ter o reconhecimento de todos enquanto o Rio Rocha tinha encontrado uma situação melhor que as outras. Tenho espírito competitivo. Enquanto vivi na Suíça fui ciclista federado. Competitivo. Por isso no meu melhor ano ainda consegui chegar a 5º melhor nacional dos Júniores. Quando cheguei a Portugal também senti necessidade dessa competitividade e por isso adotei outro esporte, outro esporte motorizado, onde fui co-piloto na equipa de valias durante 10 anos. Também fui campeão nacional a cabo. E por isso tenho aqui um misto de querer fazer diferente, querer ser livre, sendo competitivo ainda assim. E ser competitivo com muita liberdade significa respeitar as pessoas que nos rodeiam e respeitar os outros. E penso que é isso que me caracteriza enquanto pessoa. Desde então, em Portugal, o que faço é ajudar empresas, quer sejam clientes, quer sejam parceiros, a transformar as suas organizações para responder melhor a alguns desafios que eles não estão a conseguir endereçar ou que preferem que sejam pessoas externas à sua organização a endereçar. E é isso que tenho feito nos últimos 20 anos aqui em Portugal. Fantástico. Eu acho que... Há sempre coisas que eu descubro, não é? Eu considero meu amigo já há alguns anos e acompanho aqueles tempos de faculdade e realmente do ciclismo esqueço-me sempre. É por causa da barriga. É por causa da barriga. Na altura do ciclismo ela não existia. Muito bom, muito bom. João, queres fazer aqui uma primeira pergunta, alguma primeira pergunta ao Rui e aqui à experiência do Rui. Tu que tens entrevistado muita gente com esta veia empreendedora e com este espírito crítico para qualquer sociedade de informação a fazer coisas novas e diferentes? Sim. A minha pergunta é simples, Rui. Dizeste que ajudas as empresas na transformação. Estás a falar da transformação digital, não é? A transformação digital para mim é um pouco um buzzword que tinha muito significado no início, nas suas três vertentes, eu diria, que é a digitization, a digitalization e a transformação digital. Mas na prática ela resume-se, aquilo que eu consigo fazer, ou melhor, o meu melhor aporte para as empresas é não só digitalizar processos analógicos, mas sobretudo repensá-los antes de transformá-los. E às vezes essa transformação digital e que envolve usualmente ferramentas tecnológicas passa por apenas descontinuar processos. E por isso é mais denso do que apenas a componente tecnológica, tem muito a ver com organização, tem muito a ver com cultura, é um bolo global que hoje em dia chamamos de transformação digital. Mas que na realidade é agarrar num desafio macro de um cliente, ligá-lo à visão e à estratégia desse cliente, para que todas as iniciativas que são incorporadas na estratégia de transformação não fujam dessa visão. Porque muitas vezes as empresas, quando estão muito focadas no seu próprio business as usual, naquilo que fazem no dia a dia, perdem o foco da sua transformação. As empresas têm pessoas muito especializadas e muito habituadas a realizar determinadas tarefas e determinadas operações e cumprir com determinados objetivos. E quando é necessário transformar, é frequente que se perca esse foco. E por isso, um dos meus objetivos principais é garantir que todas as iniciativas de transformação, quer elas envolvam bits e bytes, quer não envolvam bits e bytes, estejam alinhadas com a visão e a estratégia da empresa. E por isso, transformação digital, sim, é mais fácil de perceber quando se usa essa terminologia, porque envolve muita tecnologia, sem dúvida. Mas é mais do que isso, é rever os processos, é rever as ideias, perceber se tudo tem que ser feito. E aplicar uma espécie de um protocolo que eu tenho pessoalmente, que é o dos 4Ds, não é? O don't, delegate, delay e do, e só no final desse processo todo de análise é que se determina se algo tem que ser feito ou não. E por isso a resposta à pergunta é sim, mas é mais do que somente bits e bytes. Mas diz-me uma coisa, a transformação digital, simplificada, e ainda bem que pegaste nessa parte da transformação digital, também concordo que é aqui uma buzzword, que agora é muito cool falar em transformação digital, mas se falarmos, se simplificarmos a palavra, a palavra transformação digital, basicamente é agilização de processos com a tecnologia que temos ao dispor. O problema, pois, às vezes, nos centros de decisão é o medo de arriscar por desconhecimento e a padronização que está tão impregnada dentro da cultura da empresa, e a única resposta que eles conseguem dar à pergunta porquê é que nós fazemos as coisas assim é porque sim, ou seja, já não tem a raiz do problema. Isto tem tudo a ver com iliteracia digital, nós pensamos no PIB da economia digital, influencia no fim dos anos, não é, as contas de uma empresa e de um país que se quer mais ágil possível, principalmente agora num período que vamos ter difícil, ainda ninguém sabe-se quão difícil, mas vamos ter um período difícil a nível económico. Claro, acho, concordo em absoluto, e por isso eu, a isso, sou um bocadinho de preguiçoso, e escolho o caminho fácil. Uma empresa quando vem ter comigo, ou alguém quando vem ter comigo a pedir ajuda, é porque está motivado para transformar, não está com medo. E por isso eu não me considero propriamente dito um evangelizador, ainda atrás de alguém que não quer mudar e tentar convencê-lo a mudar, eu sou mais um acelerador e um facilitador. E fico sem parte da experiência, sem dúvida nenhuma, ou seja, toda aquela componente de evangelização que é extremamente rica, conseguir convencer alguém a sair da sua zona de conforto, para entrar numa área de crescimento potencial e de crescimento potencial tremendo, não é, mas mais risco, mais potencial proveito também, é mágica, digamos assim. E eu não entro muito dentro dessa zona, não é frequente eu entrar dentro dessa zona. Tipicamente, e aquilo que eu estou mais habituado, é virem ter comigo a pedir ajuda para transformar. E normalmente quando virem ter comigo são pessoas motivadas, e essas pessoas que estão motivadas para a transformação são únicas dentro das suas organizações. Isso significa que depois de entrar dentro da organização, aí sim encontro um lote enorme de pessoas aversas à mudança. Porque, tipicamente, quem quer mudar tem um clube muito restrito dentro da sua própria organização, eles são dois ou três. E daí que um dos passos principais nesse processo de transformação é quebrar esse círculo vicioso que existe dentro da organização, que os leva a realizar o business as usual dentro de uma determinada rotina. E uma das ferramentas à disposição é encontrar os champions da inovação, usando uma expressão típica do Ricardo Andorim, que são os líderes de opinião dentro dessa organização. Ou seja, champions de inovação que sejam simultaneamente líderes da organização. E líderes no sentido em que tem uma série de pessoas dentro da organização a seguir as suas opiniões, e a aceitar e a acatar as suas opiniões, mesmo que a sua iliteracia não nos permita perceber o alcance da transformação que está a ser realizada. E por isso, quando eu disse há pouco que muito deste trabalho de transformação passa também por componentes culturais e da organização, também tem a ver com isto. E eu diria até, na essência, tem a ver com isto. Um bom trabalho ao nível da cultura e da organização facilita depois os processos de transformação, qualquer que seja a ferramenta que seja usada, e por isso a tecnologia em si deixa de ser uma preocupação primária, passa a ser uma preocupação secundária, é o mesmo que olhar para uma caixa de ferramentas e perceber que uma determinada rosca pode ser aparafusada e desaparafusada com três ou quatro ferramentas diferentes. E por isso a ferramenta que se utiliza é um bocadinho igual ao litro, desde que se consiga aterrachar ou desaterrachar aquela rosca. Mas primeiro é preciso identificá-lo e esse é um processo difícil. Mais difícil para quem tem que evangelizar, para quem tem que chegar ao pé de pessoas que não querem ser transformadas e convencê-las a transformarem-se, menos difícil na minha situação mais eventual e que tenho pessoas motivadas que vêm a ter comigo e que ativam a minha atenção para os ajudar nos seus processos de transformação, que são 80% de esforço deles e 20% de esforço mesmo. Rui, deixa-me apanhar aí uma coisa que, ou várias coisas, tens dito e puxar de trás para a frente. Eu gosto muito de olhar para os jovens e para os rapazes e as raparigas que vêm aí nestas novas gerações de talento, relacionadas também com as tecnologias de informação. Uma dessas pessoas que eu sigo à distância é um indiano chamado Tanmay Bhachi, que eu não sei se tu sabes quem é, ou se também já ouviste falar, que é o programador do IBM Watson, mais jovem do... Ah, certo, certo, certo. Foi a pronúncia, foi a pronúncia. Não fiz aquele saque indiano, inglês indiano, que é tão comum nesta prática da população global. Mas tu, inclusivamente, já tens projetos passados com a Índia, não é? Sim. Mas aqui a pergunta tem a ver um bocadinho com esses tempos das tuas relações familiares com alguém que já programava e que já estava muito metido dentro dos sistemas de informação a resolver problemas e a perceber as linguagens. O que é que te ajudou essas duas componentes? Ou seja, eu não sei a que idade é que tu estás a referir, mas imagino 7, 8, 9, 10 anos. Sim. Pronto. E aqui a ideia é tu tentar conseguir explicar um bocadinho como é que isso te ajudou a pensar, não é? Porque o que eu te vejo a fazer cada vez mais, quando interagas contigo a nível profissional e naquilo que são os desafios que as empresas têm pela frente, fico sempre com esta sensação é que tu estás a ajudar mais a pensar do que propriamente depois a assemblar essa parte tecnológica, como acabaste de dizer, não é? Portanto, a tecnologia no fundo depois vai responder a uma ideia, a uma especificação ou a algo em que já comumente aceito de que aquilo vai efetivamente ajudar a organização porque foi pensado, foi amadurecido, foi criticado, foi quase partido às peças pequenas para se perceber quem é que fazia o quê, não é? E utilizando também uma expressão de um amigo e de alguém que me ensinou muito sobre a área tecnológica que no sistema acaba por ser sempre um conjunto de pessoas, não é? E muitas vezes quando nós estamos a pensar que é a tecnologia que faz tudo, por mais coisas automatizadas que haja, tem que haver alguém que vá lá pôr a informação porque senão ou é a máquina que está a gerar a informação ou é a pessoa que está a gerar a informação, não é? E portanto, é da confluência desta complexidade toda que depois há de surgir alguma coisa ou um user interface para as pessoas verem aquilo que querem ver e não verem uma coisa que desconfiam que está bem construída para verem aquilo que supostamente queriam ver ao início quando construíram o projeto, não é? Sim, é verdade, é verdade. Tenho razão na tua avaliação. Eu cada vez estou mais afastado da criticidade dos sistemas. Ou seja, cada vez estou mais longe e mais perto ao mesmo tempo dos sistemas que ajudam a implementar. mais longe no sentido em que quanto mais problemas eu ajudo a resolver, mais eu me apercebo que eles têm mais ou menos sucesso consoante o trabalho humano esteja melhor ou pior feito. No fundo é como construir uma casa, e sei que isto pode ser uma analogia um bocadito fraca, mas as fundações de todas estas transformações e da resolução de todos estes problemas são como as fundações de uma casa e são as pessoas que interagem com os sistemas e que os criam e que os usam. E eu consigo, já tive evidências no passado, e a experiência também ajuda um bocadinho, a consolidar esta opinião, que ferramentas más nas mãos de pessoas boas, válidas, valem muito mais do que o paradigma inverso. Já se implementou soluções altamente capazes em organizações em que ninguém estava minimamente motivado, e foram flops obtentidos. Eu diria que 50% dos projetos que eu realizei até agora não tiveram os níveis de sucesso que eu ambicionava ter, e muito derivado de algum foco excessivo na tecnologia e menor foco nas pessoas, na relação que as pessoas têm entre elas, e na relação que as pessoas têm com os sistemas e com a informática à nossa volta. Por outro lado, também, à medida que vamos evoluindo, no tempo, não é evoluindo enquanto pessoas, porque também acontece, na sociedade em que nós nos enquadramos, estamos muito mais rodeados de tecnologia, e por isso o esforço necessário para implementar tecnologia é muito menor. Logo, podemos nos concentrar noutras variantes da equação que temos de resolver, e da minha avaliação até agora, a variável humana é aquela que influencia mais o desfecho. e por isso o que eu faço é, na prática, pressupor que os hyperscalers, Apple, os Google, os Amazons, desta vida, disponibilizam as ferramentas diárias e noturnas que as pessoas precisam para trabalhar e para conseguir resolver os seus problemas, e eu alavanco essa tecnologia que nos rodeia no dia a dia na resolução desses problemas. antigamente, há 20 anos atrás, não era tanto o caso. Já se falava e já se tinha acesso a muita tecnologia, mas havia um caminho grande a percorrer até ela ser tão transversal e tão constante no nosso dia a dia. E por isso tinha que haver um equilíbrio que pendurava muito mais o esforço em cima da implementação tecnológica do que em cima da transformação humana e da transformação cultural. Hoje em dia já não é o caso e por isso aliam-se aqui dois fatores que fazem com que eu, sim, efetivamente, neste momento estou muito mais concentrado na mudança da organização, na mudança cultural do que propriamente dito no esforço tecnológico e na implementação tecnológica. Olha, como é que tu vês a atualidade do país nesta questão do empreendedorismo? Porque tu és uma pessoa que eu acho que eu considero não sei se o que te consideras mas eu considero que tens uma visão muito de empreendedor ou seja, muito do fazeres e de querer perceber o início, o meio e o fim ou o início a conceptualização o desenvolvimento e a entrega das coisas. como é que a tua cabeça vai de uma empresa que foi criada por ti ainda na universidade que fez coisas muito interessantes do ponto de vista da tecnologia porque começou a fazer sites mas depois começou a fazer desenvolvimento de tudo, não é? Tudo que resolve problemas, sim. muito orientados para os problemas humanos, sim. Mas sim. Certo, certo. E depois há ali uma alteração na tua vida profissional e tu passas para uma big tech worldwide. como é que isso mexeu com a tua cabeça? Ou seja, como é que tu consegues fazer uma adaptação que seguramente não é uma adaptação fácil para nenhum empreendedor do empreendedor conduzir o carro, não é? Na analogia com a rally de tu estás habituado a conduzir o carro e meteres as mudanças que queres e acelerares a fundo e ir para ali fora para depois para estares numa muito mais numa cadeia muito mais horizontal em que tens que conseguir gerir uma série de pessoas e uma série de vontades de uma série de ambições que são diferentes que são complexas que estamos a lidar com indivíduos e com pessoas para te sentires confortável nesse papel ou nessa responsabilidade que assumiste para uma empresa tão grande como a Fujitsu, não é? Sim, sim. É uma boa pergunta. Não são fáceis de responder a essas perguntas. Um misto de respostas. Para já dizer que o desafio que me foi lançado é complexo. É complexo a todos os níveis do problema mas vai, está muito orientado para aquilo que são as minhas competências naturais, nomeadamente a transformação. Existe uma vontade grande desta empresa nipónica em ser vista no mercado como uma empresa transformadora porque ela efetivamente é transformadora, é uma empresa com competências de transformação e que trabalha junto dos seus clientes com uma proximidade tremenda e que tem uma capacidade, ou seja, a capacidade de transformação dos clientes que são com as quais o serviço é prestado está diretamente ligada à capacidade de transformação da própria Fujitsu. Só que sendo uma empresa nipónica são muito modestos na forma como se demonstram o mercado e perceberam que isso estava a impactar o potencial crescimento da empresa no futuro. E por isso eu fui uma de centenas de pessoas contratadas pelo mundo fora para ajudar as unidades locais a criarem essa transformação local adaptada à realidade local. E por isso não é um desafio que fuja muito do meu percurso natural e das minhas hard skills, digamos assim. Agora, as circunstâncias nas quais esta equação tem que ser resolvida é substancialmente diferente daquilo a que estou habituado, sem dúvida nenhuma. E aqui joga a meu favor ou dependendo do resultado final a meu desfavor o meu espírito competitivo e o facto de eu não gostar nada de não ter sucesso. E por isso utilizei algumas metodologias que tinha utilizado no passado, algumas que tinham tido sucesso, outras que tinham tido fracasso, mas como as circunstâncias mudam, arrisquei e tentei usar. pedi para mim autonomia para as poderem aplicar e ela foi-me dada, ou seja, o management local está perfeitamente alinhado com esta transformação, o que facilita bastante, mas efetivamente não é fácil uma pessoa mudar o chip diariamente e perceber que por trás de determinadas respostas existe uma cultura de 40 anos que não é fácil de mudar e que provavelmente não irá mudar, ou seja, ela irá permanecer na empresa mesmo esta conseguindo realizar a sua transformação. e acaba por ser uma variável adicional à equação que se tem de resolver. As partes positivas ou menos negativas é que sendo uma multinacional muitos problemas tipicamente relacionados com culturas, com diferentes culturas, com diferentes hábitos, formas de trabalhar não são tão vincados. O respeito por pessoas que sejam diferentes e pessoas que trabalham de forma diferente, com horários diferentes, com ferramentas diferentes, é muito maior do que em qualquer outra organização com a qual eu tenho interagido. e isso tem facilitado alguns aspectos do trabalho. Agora, mudar culturas é provavelmente a tarefa mais difícil que existe. Ou adaptar, neste caso, o que se pretende não é mudar por completo, é adaptar a cultura existente para que aceite um posicionamento diferente, uma forma diferente de estar, mudar pessoas modestas para pessoas extrovertidas, que publicitem os seus sucessos, não é nada fácil, e aí tem sido um desafio grande e por isso também cada vez mais estou alinhado com uma lógica de trabalho humano que leva ferramentas tecnológicas atrás para ter sucesso, mais do que o contrário, um trabalho tecnológico que vai permitir a cultura à pessoas. Ô Rui, diz-me uma coisa, se somarmos essa problemática da parte humana que tu falaste agora nas empresas à volatilidade do conhecimento da velocidade da revolução tecnológica, tens aí uma dificuldade a crescer, ou seja, o conhecimento, principalmente do sistema tecnológico, é cada vez mais volátil porque em três a três meses nós temos um algoritmo novo ou um update de um software de um SAP de uma APP e que ainda puxa mais pela parte humana e a parte humana se calhar muda de milhares em milhares de anos e não semana a semana como uma revolução tecnológica que gostaria que nós mudássemos para estarmos habituados à velocidade distanteante desta volatilidade. O que é que tu tens juntas sobre isso? Bem, é necessário manter um determinado equilíbrio na incorporação de inovação e um bom programa de inovação ajuda a manter esse equilíbrio. O que é que eu quero dizer com isto ou como é que isto deve ser interpretado? que a velocidade e o ritmo a que a inovação é incorporada na nossa sociedade está muito mais elevado do que estava há dois anos atrás do que estava o ano passado está em constante aceleração penso que irá continuar a acelerar até atingir um limite de capacidade de leituras que é a percepção das pessoas sobre essa inovação e ela tem que ser avaliada e por isso nesse processo de avaliação quem decide estrategicamente sobre a incorporação ou não dessa mudança tem que rejeitar parte dessa inovação por forma a manter alguma estabilidade quer emocional quer capacitativa nas equipas que tem que gerir e por isso numa organização como a Fujitsu existe sempre um papel às vezes percebido como o mal da fita que é o castrador da inovação que na prática são pessoas que determinam que inovação é que pode ser incorporada que streams de investigação é que podem ser seguidas e que outras é que têm que ser abandonadas existe um papel cada vez mais crítico e quanto melhor qualidade de filtragem houver a esse nível mais estabilidade a empresa terá mas isto é uma escolha corporativa que não se aplica propriamente dita à sociedade porque a sociedade é feita de pessoas e as pessoas quanto mais livres forem mais inovação vão tentar empurrar para dentro dessa sociedade por isso do ponto de vista da organização é relativamente não é fácil mas é relativamente ágil conseguir implementar um filtro que lhe permita ter alguma proteção do seu ecossistema e poder realizar o seu trabalho no dia a dia sem ter a entropia de passar mais tempo a avaliar inovação e incorporar inovação do que provavelmente resolve o problema aliado àquilo que eu já tinha dito há pouco que é mentes brilhantes com ferramentas não tão brilhantes conseguem melhores resultados do que o inverso e por isso o paradigma de incorporar inovação versus qualidade garantida não é não existe não existe ok há muita inovação que se aplica deixa-me perguntar-te uma coisa porque eu também experienciei um bocadinho com isso e dou a Fujitsu como um exemplo disto e indo um bocadinho aqui à parte mais prática e daquilo que tem estado a acontecer no mundo a Fujitsu para aquilo que eu conheço para a realidade das empresas que eu conheço consegue adaptar uma estrutura empresarial e grande e põe consegue ter um plano de continuidade do negócio fantástico quer para a direção quer para a tecnologia do negócio quer para aquilo que a maioria das empresas está a viver eu gostava de só se tu podias duas, três frases que eu sei que tens essa capacidade de tentar explicar como é que isso é possível ou se isso é só possível numa empresa tecnológica porque já há uma série de tecnologias in place que permitem as pessoas estarem a trabalhar de casa ou noutro sítio qualquer que num escritório porque eu sei que ao ser uma empresa japonesa e ao ter uma cultura tão vincada quer do ponto de vista daquilo que é geografia e a relação também com Portugal quer do ponto de vista daquilo que são que é uma cultura própria já portuguesa de trabalhadores da Fujitsu e do CEO da Fujitsu como é que tu vês isto a acontecer porque antes eu também tive a experiência do outro plano de contingência e de continuidade que a Fujitsu teve no edifício quando ou seja estivemos ali parecia que era um aviso opa vejam lá que se isto houver algum problema com a infraestrutura a malta tem que estar preparada para conseguir ser ágil ela mesma conseguir transformar a estratégia em operação mas como é que nós vamos fazer isso portanto eu acho que isto podes pegar nesta resposta e entrar um bocadinho naquilo que estamos a ver das big tech a nível mundial e do racismo e do que estamos a assistir que no fundo o mundo só assiste a essa parte não assiste a esta primeira parte da nossa conversa tivemos de falar que nós são muito interessantes mas se calhar se nós juntarmos as pessoas todas de uma organização muito grande não há muita gente muito preocupada como é que as coisas estão a ser convertidas como é que vão lá de cima e as pessoas continuam a trabalhar e as pessoas continuam entusiasmadas com o trabalho que fazem todos os dias portanto essa componente é mais difícil Sim, sem dúvida eu partilhei contigo que na altura do início da pandemia em que toda a gente estava preocupada com manter a continuidade dos seus negócios e dos negócios dos seus clientes e era uma preocupação constante preocupação no sentido de havia milhares de problemas para resolver e não estavam a conseguir assegurar esse serviço e essa continuidade em níveis mínimos e satisfatórios eu lembro-me termos uma conversa e eu dizer olha aqui do lado da Fujitsu eu fiquei queixo no chão porque efetivamente as coisas fluíram com uma agilidade de tal ordem que a Fujitsu conseguiu manter a continuidade do seu próprio negócio em Portugal que são sensivelmente duas mil ou um bocadinho mais de duas mil pessoas e dos negócios de alguns clientes com uns brands bem públicos em que depois da própria Fujitsu estar apta para prestar o serviço começou a ajudar os seus clientes e ajudou três clientes enormes em Portugal a ter todo o seu staff a trabalhar a partir de casa no espaço de duas semanas assim uma coisa brutal e refletindo um bocadinho sobre o sucesso dessa toda essa operação e do business continuity a conclusão a que eu chego tem três fatores o primeiro fator é uma estratégia top down a vinda do Japão já há alguns anos para cá penso que há dez anos eu só estou a ajudar a Fujitsu há três anos sensivelmente para cá e por isso nos últimos dez anos a Fujitsu tem adotado uma estratégia muito human centric eu sei que isto pode parecer um chavão mas efetivamente ele reflete-se nas ações de preparação e nas escolhas diárias que o top management da Fujitsu faz e esse human centric levou a que dado que o business continuity plan estava focado na capacidade em cada um dos seres humanos que trabalham na Fujitsu conseguir desempenhar as suas funções em qualquer circunstância o business continuity plan aplicado tranquilamente sem emergências a disaster room não foi ativada uma única vez durante durante o processo de pandemia quer para nós quer para os nossos clientes funcionou em pleno funcionou em pleno porque porque existe essa orientação para o ser humano e para a qualidade que tem que rodear o ser humano que trabalha na Fujitsu para que ele possa desempenhar as suas funções corretamente e isso implica ter um plano A um plano B um plano C para a sua atuação tivemos coisas como pessoas a trabalhar a partir de casa a realizar intervenções que tipicamente só são feitas localmente e por isso o business continuity plan está com um nível de profundidade muito interessante que eu nunca tinha visto inclusive a equipa dentro da Fujitsu que mais rapidamente começou a ter níveis de performance superior aos que tinha nas instalações da Fujitsu foi a equipa que eu achava eu pessoalmente achava que iria ter mais dificuldade em se ambientar a esse trabalho remoto e foram os primeiros e por isso se diz muito da lógica e da estratégia da Fujitsu e depois o ecossistema tecnológico é a segunda variável deste sucesso o ecossistema tecnológico está mais denso há mais ferramentas há mais tecnologia em nosso redor a conectividade está melhor está mais móvel a usabilidade dos vários dispositivos que nós temos presentes é muito melhor do que o que era há dois, três anos atrás e isso é um fator de sucesso por outro lado e agora fazendo aqui a ponte com o tema da sessão de hoje o fator dente e ajuda funciona bem dentro da Fujitsu e funciona bem dentro da Fujitsu penso eu também pelo facto de vivermos num ecossistema informático num ecossistema da IT quando uma determinada unidade precisa de apoio essa unidade pede apoio indiscriminadamente para o universo Fujitsu e recebe ajuda dos mais variantes espectros geográficos do mundo e nessas alturas de pedido de ajuda e pedido de apoio eu não sinto que haja discriminação de onde vem a ajuda e essa ajuda é bem-vinda qualquer que seja a sua origem quer que ela venha de um país asiático de um país americano de um país africano ou de um país nórdico e da mesma maneira a ajuda que os portugueses prestaram foi bem aceita e bem-vinda eu não vi nesse exato momento qualquer tipo de sujlaio de racismo xenofobismo face a esses pedidos e eu penso não descartando por completo a natureza humana porque ela ela existe ainda está muito estará sempre presente faz parte da nossa equação eu penso que também tem muito a ver com o impacto que as ferramentas tecnológicas têm no nosso relacionamento ou seja ao fazer um pedido de forma agnóstica numa plataforma interna da Fujitsu a resposta que recebemos são bits e bytes não tem raça não tem nacionalidade não tem propriamente dito uma característica que nos leve a ter medo da resposta a resposta vale de percí ou a resposta tem qualidade e o serviço que se quer prestar tem qualidade e é aceito como tal ou não e por isso eu acho genuinamente que quanto mais envolvente for a tecnologia que nós tenhamos em torno das nossas relações menor serão os impactos negativos do medo e da discriminação que leva ao racismo e ao xenofobismo que subsistem na nossa sociedade e que vão continuar a existir porque sempre que mais fatores do que somente a qualidade da resposta a qualidade da relação e da comunicação forem avaliadas mais probabilidade há de haver esse medo para mim eu descrevo o racismo como um medo de uma característica visível o racismo reflete-se antes sequer de haver qualquer tipo de relação assim que vemos uma característica num determinado ser humano passamos a ter medo dele e começam atitudes ditas racistas porque na prática colocamos essa pessoa numa caixa de uma raça que não gostamos sem nunca ter sequer se calhar interagido com ela ou não ter a priori nenhum qualificador outro que não aquilo que nós vemos e o xenofobismo que anda a par do racismo é exatamente a mesma reação mas depois de começar a falar com a pessoa porque antes de começar a falar com a pessoa nós não percebemos de que país é que essa pessoa é oriunda e eu senti isso por exemplo na primeira pessoa na Suíça que é antes das pessoas saberem o meu nome e agora já não se nota tanto mas se calhar aqui também não se nota muito eu sou meio loiro e de olhos azuis e alto e por isso na Suíça eu sou um suíço até o momento em que falo é que digo que chamo-me Rui e a partir daí as coisas mudam é como se a minha cor de pele mudasse não é tão dramático como aquilo que eu vejo no racismo eu nunca senti racismo por isso infelizmente ou felizmente para mim eu não faço ideia do que é que é sofrer racismo apenas posso tirar ilações sobre aquilo que é expresso e partilhado por pessoas que sofrem de racismo mas sei o que é que é sofrer de xenofobismo e sei que numa parte pequena são as mesmas pessoas que praticam xenofobismo e racismo e por isso eu diria que a minha opinião é que quanto mais nós digitalizarmos as relações entre raças menor será o impacto do racismo não é que ele desapareça mas a ignorância é uma benção e pessoas racistas ou tendencialmente racistas quando receberem ajuda de pessoas de outra raça sem saber que essa ajuda vem de pessoas de outra raça vão aceitar essa ajuda porque a ajuda tem qualidade e por isso eu acho que os sistemas de informação podem ajudar a mitigar esse problema há um problema da National Geographic brutal que apresenta familiares de raças diferentes e é algo impactante para as pessoas que estão todas na mesma sala perceberem que têm laços familiares com pessoas de outra raça que nunca tinham conhecido e fizeste-me recordar um bocadinho isso quando quando estavas tão bem a falar sobre este tema deixa-me só fazer aqui um ponto relativamente uma coisa que disseste antes que eu sei que foi uma coisa que foi foi aquele desafio lá atrás que tu acho até em termos pessoais superaste com grande mais uma vez com grande audácia e grande desempenho e no fundo tu agora estás a dizer que é numa organização como a Fujitsu tu tens o retorno nas duas vias tens o retorno na via de uma paixão tua pequena que é o desenvolvimento dos sistemas e vês sistemas a responderem a desafios e por outro lado vês a agilidade de uma empresa que certo não pensavas que poderia ser tão ágil como aquilo que se está a demonstrar na realidade com esta convulsão da economia mundial porque este programa e o desafio que nós lançámos para este programa tinha a ver aqui com uma parte muito social e uma componente muito menos tecnológica por exemplo quando nós vemos a Google e a Apple a fazer uma plataforma de tracing para o Covid e tecnologicamente aquilo está espetacular e com um nível de privacidade brutal e com afinal não se sabem sequer ou seja e diferencia-se bem o tracking do tracing o que é traquear e o que é fazer o tracing corrente depois das relações a partir de um device isto é algo que não deixa de estar alinhado com uma estratégia global destas empresas para fazer um tracking e tracing e tránsito ou seja é verdade é verdade porque reparem a plataforma tecnológica já está de ser desenvolvida com APIs para programadores sim ou seja como é que tu vês isto a ajudar não é porque reparem eles quando fazem teoricamente fazem para ajudar não é nós queremos ajudar o mundo para ajudar alguém sim para ajudar alguém sim a forma como estas iniciativas nascem e a forma como elas são depois maturadas e consolidadas diverge nem sempre nem sempre a ideia original e a visão original é mantida ao longo do tempo e isso nota-se agora bastante digamos assim neste exato momento em que temos um desafio do Saúde animadamente relacionado com o Covid-19 em que algumas ferramentas que foram criadas para que se possam tomar melhores decisões e falo aqui de decisões no seu sentido mais universal nem todas são para o bem da sociedade muitas delas são só para o bem individual mas ferramentas que foram criadas para tomar melhores decisões estão agora a ser colocadas e a ser publicadas e a ser posicionadas como de utilidade pública para ajudar a resolver uma parte de um problema que advém da presença do Covid-19 mas efetivamente é preciso diferenciar aquilo que é a posição dessas empresas e aquilo que é o posicionamento dessas ferramentas no contexto atual daquilo que foi a motivação inicial para essas ferramentas existirem as grandes empresas ou as empresas que têm acesso a este tipo de plataformas e de dados não tomam decisões nenhumas hoje em dia sem pré-validar os vários cenários de reação isto intensificou-se bastante depois da crise de 2007 e da crise de 2011 e quando começaram a aparecer de forma pública as necessidades de testing de Black Swan que é o caos bancário na prática é aplicar uma reação caótica bancária a um determinado cenário de um banco e perceber como é que esse banco reage e depois dar-lhe uma nota em função dessa reação esses cenários de Black Swan não existem só para a banca existem para todos os setores de atividade que tenham alguma dimensão e alguma capacidade para os executar e por isso hoje em dia não existe nenhuma decisão nenhuma posição pública não existe nenhuma alteração estratégica que não seja sujeita a cenários de Black Swan para perceber qual é que será a reação do mercado a essas reações e a essas ações e por isso estas ferramentas de recolha de dados já existem há alguns anos umas mais transparentes outras menos transparentes mas já existem há alguns anos e permitem às empresas tomar as melhores decisões ou decisões melhor sustentadas neste momento existe uma circunstância que permite a essas empresas divulgar essa tecnologia e passar a usá-la de uma forma diferente e até com uma motivação visível diferente por muito que a motivação original tenha sido uma e agora seja publicada de outra forma e por isso eu isto é uma opinião bastante pessoal que não responsabiliza a ninguém a não ser a mim próprio eu acho que os limites da informação pessoal vão ter que ser mexidos hoje em dia eles são percebidos numa determinada fronteira e para mim Rui Rocha eu acho que essa fronteira é muito mais perto da nossa pele do que atualmente se pensa e sequer até para lá da nossa pele sendo uma pessoa sendo um geek como como já me qualificaram ainda hoje eu não a priori não tenho a versão nenhuma a libertar mais informação sobre mim do que menos desde que essa informação me traga um retorno qualitativo que eu consiga avaliar como bom positivo e efetivamente fazer um tracing da minha atividade por forma a determinar se eu tenho comportamentos de risco e sou uma pessoa de risco para a sociedade num determinado enquadramento eu não tenho stress nenhum com isso percebo e percebo profundamente não sou uma pessoa ingênua percebo profundamente as implicações que isso pode ter ao nível do meu comportamento regular no dia a dia percebo perfeitamente que isso pode matar alguns comportamentos naturais que as pessoas tenham hoje em dia mas também percebo o potencial e percebo que pode agilizar relações humanas que poderão nos ficar vedadas de outra forma e por isso estamos a caminhar num percurso de protec intenso vai ser binário vai ser transformado em dados binários e poderá estar disponível para pessoas das sociedades e para pessoas individuais tomarem as suas decisões embora a nossa capacidade de computação pessoal é superior à capacidade de computação tecnológica mas nós não conseguimos racionalizar essa capacidade de computação e por isso temos que introduzir em sistemas que a consigam traduzir para estímulos que nós aceitemos que sejam reais e o que é que eu quero dizer com isto eu costumo dizer que o instinto profissional ou a intuição não é mais do que o nosso cérebro a racionar muito rapidamente e a incorporar dentro de uma equação hiper complexa uma série de estímulos que nós recebemos e que nem nos apercebemos que os recebemos e por isso deve-se sempre confiar-se na sua intuição quer ela seja profissional ou pessoal na tomada de decisão e que a sorte que nos parece adivir fruto dessa intuição não é mais do que o nosso cérebro a pensar de forma muito rápida e nós a reagirmos a esse pensamento a priori estímulos binários de sistemas informáticos nomeadamente dashboards gráficos códigos de cores que sejam realizados por computação pré-quântica ou quântica com base em data lakes enormes e informação gigantesca tem uma eficácia diferente e as pessoas aceitam melhor esse tipo de informação versus a sua própria intuição e o seu próprio raciocínio e por isso eu nesta posição não tenho dificuldade nenhuma em aceitar que o IT que os sistemas de informação entrem dentro da nossa vida pessoal e permitam tomar decisões melhores e daí que eu esteja perfeitamente alinhado com a disponibilização de ferramentas que hoje em dia só estão ao alcance de algumas empresas para o público em geral e de dados que atualmente só estão ao alcance de algumas empresas para o público em geral e se o Covid serve de motivação para que essa informação e essas funcionalidades sejam à disposição de todos O Rui mas diz-me uma coisa nós podemos ler a parte positiva como tu basta de referir mas podemos também propor uma leitura um bocadinho diferente à sociedade que é Big Data é equivalente à morte da privacidade de cada um e possível distopia num futuro médio e longo prazo como é que tu vês também a parte do legislador que tem que ir atrás desta tecnologia e não consegue e já vimos tantos exemplos disso tanto na União Europeia como nos Estados Unidos no caso dos senadores a tentarem entrevistar o CEO da Google e o Marcos Zuckerberg ou seja não há não há conhecimento técnico ou científico para os legisladores barra governos barra países cantarem por um travão esta Big Data e vamos falar de uma coisa super simples porque é uma coisa que está super na moda é a Face App eu quero me ver quando for velhinho eu quero me ver se eu fosse uma gaja se eu fosse uma miúda se eu fosse um gajo mais velho se eu fosse um gajo mais bom diz-te tirar os meus dados biométricos eu acredito que se estão a tirar os dados biométricos e fazer uma coleção enorme de Big Data com as caras todas do mundo agora o que é que eles podem fazer com isso se é para o bem ou para o mal vamos à imagem filosófica do martelo pode construir a casa pode destruir a casa deixa-me só deixa-me só pôr mais uma mais uma layer na resposta do Rui que é falaste aí muita coisa muito rica e só para conseguir meter o teu racional em cima disto é ter um bocadinho a tua visão ou seja a tua resposta a isto à pergunta do João com a continuidade daquilo que estavas a dizer com mais de uma coisa que é qual é a tua visão de Rui Rocha qual é a tua visão de Rui Rocha para o que tem estado a ser feito eu não estou a falar do potencial a tua análise foi ok orientação para o futuro antes e a minha pergunta muito prática é mas efetivamente o que é que tem estado a ser feito com esta informação porque Cambridge Analytica temos as eleições do Brasil e dos Estados Unidos a serem completamente manipuladas digitalmente temos outro tipo de manipulações digitais que tem a ver com exatamente com o racismo e com as situações sociais dramáticas que estamos a viver temos a perda das soberanias por parte dos países com base na qualidade e no conhecimento gerado pela informação e por quem controla a informação e o poder da informação portanto como é que tu vês a realidade ou seja eu percebo que do ponto de vista tecnológico e daquilo que está disponível hoje em dia nós podemos fazer milhões de coisas podemos alavancar milhões de coisas com agora nós estamos aqui num período único da história temos cabeças espero que sim não isso é porque isto não vai para trás e agora se tivesse aqui o nosso amigo Francisco Tomás explicava já que isto são momentos são momentos tão radicais porque não vai haver outro Trump não vai haver outro pode haver outro ainda pior que ele mas Trump a dizer que não falta um ventilador a uma pessoa que precisa dele eu ouvi o discurso o penúltimo discurso do Trump ele diz que ele diz assim que é para vocês rirem um bocadinho do meu inglês ele diz que United States is a big country millions of people millions of people there was not a single ventilator that was needed that é impressionante eu não sei se vocês já perderam um bocadinho do vosso tempo a ouvir um discurso do Trump mas mas depois temos o Bolsonaro e depois temos a outra malta mais do Oriente e depois temos ou seja como é que como é que tu vês isto a acontecer agora já me alonguei demais ou seja era pregaz na pergunta do João e aqui na realidade como é que tu Rui Rocha vês o que tem vindo a ser feito não é a gente imagina o que é que pode vir a ser feito se for discriminado positivamente se a tecnologia for discriminada positivamente mas a tecnologia não está a ser discriminada positivamente claramente ou seja eu acho que é muito mais o inverso que está a acontecer no mundo e por isso ou seja eu tenho conhecimento e o Rui Rocha seguramente que se calhar conhece mais dois ou três projetos destes em que por causa do Covid há empresas a desenvolverem aquelas 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 ligações via bluetooth aos devices dos telefones dos colaboradores tracking tracing e o troncic ou seja sim reparem é que já não estamos a falar do master violence daquilo que é Snowden e daquilo que é a master violence global não é liderada pela gama de IPs que está distribuída no mundo como os americanos a distribuíram alocada alocada por via do TCP e IP geograficamente não é vamos a falar de coisas muito práticas que estão a ser feitas quer a nível corporate quer a nível governamental quer a nível backing puro de várias instituições que estão nestas áreas não é a vender informação e a ceder a sistemas e com 0 ou 10 exploits a pagarem valores brutais não é the floor is yours aqui pelo meio da minha resposta vamos servir almoço certo? vou-te mandar aí o Uber o que é que tu queres? para ser politicamente correto pode ser um daqueles milhos ferovite que eu tenho uma barriga grande e preciso perder peso ora bem a parte da privacidade eu acredito na democracia e por isso eu acredito também no mercado regulado por si próprio sei que para o mercado ser regulado por si próprio tem que haver um risco percebido tal e qual para as religiões tem que haver tem que haver um risco percebido ou seja uma consequência que é incutida por alguém que está num nível diferente do nosso e que tem poder para tal e por isso eu percebo que o poder dos Estados e do legislador tem que existir para conseguir de alguma forma regular e equilibrar o mercado e as democracias para que elas funcionem numa ótica de que toda a gente tem direito a ser feliz e ninguém pode provocar infelicidade gratuitamente e nesse sentido eu acho que tal e qual como para outras iniciativas como para a evolução tecnológica abstrata que é aplicada para salvar vidas versus matar vidas a mesma tecnologia quando é utilizada num hospital permite salvar vidas e quando é utilizada pelos militares tiras aqui também no ponto de vista da privacidade da informação eu acho que vai acontecer exatamente a mesma coisa e vamos ter uma evolução natural em que a legislação vai continuar a ser um follower ou seja vai ser vai ter sempre uma reação e não uma ação preventiva face ao que vai acontecer e vai legislar aspectos novos da utilização dessa informação eu acho parece-me a mim que há um fator natural que vai permitir de alguma forma garantir a privacidade dos indivíduos e das pessoas que é a incapacidade de gerir a informação individual de cada um ou seja nós temos tantos sistemas à nossa volta e temos tanta recolha de informação a ser realizada à nossa volta enquanto pessoas que essa informação é excessiva para ser tratada ao nível individual e por isso o que eu acho que vai acontecer que é um pouco que tem vindo a acontecer nas organizações e que já acontecia quando não havia sistemas informáticos nenhum e que os gestores não faziam microgestão por isso confiavam no parecer dos seus managers e da sua cadeia hierárquica aqui também relativamente à informação vai acontecer a mesma coisa e os decisores e quem tiver que tomar decisões e quem quiser tomar decisões quer elas sejam construtivas ou destrutivas só vai olhar para o indivíduo para a informação individual muito pontualmente para resolver problemas muito pontuais de uma forma genérica e na grande maioria dos casos vai olhar para padrões e vai olhar para a layer de cima dessa informação ou seja depois dela ser tratada e o tratamento dessa informação é que deverá ser alvo da legislação penso eu garantir que as pessoas e as entidades que não têm direito a usar informação individual não tenham acesso a essa informação individual mas possam ter acesso à informação tratada quer esse tratamento seja anonimização da informação quer seja o padrão de um determinado conjunto de pessoas acho que é crucial agora eu acho que nós nunca vamos conseguir impedir que pessoas com determinadas motivações e com determinados estímulos façam uso da informação que têm ao seu dispor em determinado momento em favor das suas motivações e por isso a desinformação que acontecia e que se chama propaganda não é quando é para o bem é notícia quando é para o mal é propaganda a propaganda vai sempre existir os meios tecnológicos que nós temos à nossa disposição hoje em dia e a conectividade que existe entre as pessoas permite que uma pessoa com uma determinada estratégia uma determinada ferramenta chegue a muito mais pessoas do que chegava antigamente e isso vai ser mais verdade para toda a gente e à medida que for mais verdade e à medida que as pessoas que não estão motivadas para o mal e estão motivadas para o bem também passarem a usar essas ferramentas da mesma maneira eu acho que isto a alguns vai se equilibrar e vamos continuar a ter um equilíbrio feito de desequilíbrios o nosso caminhar normal e por isso eu não vejo com uma enorme preocupação a questão da privacidade dos dados porque eu acho que o mercado vai autorregular e estas revoluções que estão agora a acontecer por conta da gota de água relativamente ao racismo da gota de água relativamente à experimentação biológica da gota de água futura relativamente ao tratamento dos dados pessoais vão permitir regular o mercado e vão permitir a cada momento pôr a legislação no patamar em que a informação está a ser usada hoje em dia parece-me que a legislação está no patamar abaixo ou seja a utilização da informação é feita de uma forma muito mais densa e assertiva e a muito mais níveis do que aquilo que a legislação permite regular e por isso muito em breve vai acontecer um evento qualquer como aquele que aconteceu do Cambridge Analytica que vai obrigar a que a legislação se coloque novamente a par e por aí a falar ou seja na continuidade da sua evolução vamos ter sempre a informação a ser tratada com mais atrevimento e a legislação a ir atrás desse atrevimento e a regular e a conseguir manter aqui o equilíbrio relativamente à outra parte da questão que tem a ver com o que está a ser feito agora eu acho que está um pouco ligado com aquilo que eu acabei de explicar sobre a minha convicção dos equilíbrios eu acho que é muito mais visível e é sempre mais visível fruto mais uma vez da tal natureza humana os efeitos nefastos ou os efeitos negativos da utilização dessa informação face aos efeitos positivos e o que eu quero dizer com isto é algo como eu tenho visto muitos projetos positivos fruto daquilo que poderia ser considerado há dois ou três anos invasão de privacidade eu posso dar um exemplo pessoal e outros não poderei dar mas estão alinhados com este em 2012 nós criamos uma criamos ou seja implementamos uma plataforma na Arábia Saudita plataforma essa que obrigou a utilizar dados pessoais dos seus utilizadores que eram sobretudo mulheres o objetivo da plataforma era dar resposta uma resposta qualitativa a uma iniciativa do rei o rei decidiu o rei de 2012 por acaso acho que não era o rei era o filho dele mas o rei tinha decidido liberalizar um pouco o acesso das mulheres à sociedade nomeadamente ao mercado de trabalho o filho deu continuidade a essa iniciativa e autorizou uma empresa a entrevistar mulheres para as colocar no mercado de trabalho o problema cultural do país é que os maridos não autorizavam as mulheres a serem entrevistadas e as empresas não estavam preparadas para acolher mulheres no seu posto de trabalho e então fruto de uma fraca legislação ou de uma legislação praticamente inexistente no desrespeito à atualização de dados pessoais e dados privados na Arábia Saudita conseguimos dar aso ao exponencial máximo da tecnologia no que diz respeito ao tratamento de dados privados e criámos uma plataforma que recolhesse o maior número possível de dados pessoais das mulheres utilizadoras por forma a que elas pudessem ter um perfil traçado na plataforma sem darem elas próprias a informação e sem nunca poderem ser acusadas pelo marido de estar a dar essa informação então as empresas que necessitavam de colaboradoras mulheres e que queriam investir nessa iniciativa do rei tinham acesso a perfis e na prática podiam dizer e agora simplificando podiam dizer coisas como eu quero colaboradoras que gostem de Beethoven que não passem que acordem cedo que tenham um ritmo de vida saudável acordem cedo deitem-se cedo tomem as suas refeições a estas horas nestes intervalos que valorizem determinados aspectos da vida e que tenham determinadas opiniões ou falta delas na maioria dos casos e nós através da recolha da informação da interação dessas mulheres com a plataforma uma interação em networking direto umas com as outras nós recolhíamos essa informação e criávamos o perfil dessas mulheres para o bem delas ok e por isso fizemos uma brutal invasão da privacidade de pessoas no mercado em que essa invasão não era considerada uma invasão era perfeitamente admissível e permitida para bem dessa própria sociedade e para bem percebido por nós dessas mulheres obviamente 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 na Arábia Saudita uma parte substancial dos homens considerava que nós estávamos a realizar uma brutal invasão à privacidade dos dados pessoais das suas esposas e por isso aquilo que é considerado uma ferramenta do bem por nós caucasianos europeus era considerado como uma ferramenta do mal por uma parte substancial da população da Arábia Saudita e por isso o projeto acabou por morrer ao fim de dois três anos de utilização fruto do impacto e da celema que estava a criar na sociedade mas ainda assim permitiu colocar perto de um milhão de mulheres a trabalhar em empresas e a mudarem as suas vidas nesse sentido e por isso nós tiramos essa parte positiva e isto é um exemplo típico de uma boa utilização percebida por nós de informação privada e ultra privada até e que pode perfeitamente nas mãos de outros ser utilizada de uma forma negativa e por isso é que eu acho que a privacidade ou a correta utilização da informação dita hoje em dia privada vai depender do fim para o qual ela é usada e que uma forma de mitigar maus usos passa por criar legislação de suporte sim mas eu diria que não ao nível da recolha da informação mas ao nível do tratamento da mesma porque ao nível da recolha da informação eu diria que trata-se apenas de gestão de propriedade mais do que gestão de privacidade de quem é que são esses dados excelente não foi incrível muito bom obrigado olha eu não sei se o João quer dizer alguma última coisa nós temos aqui como como objetivo também no Recycle B de deixar o nosso convidado aqui fechar o programa e nesse fecho de programa o que pedimos às pessoas é que consigam fazer assim um sum da vida agora é almoço e jantar isto é para poderes ir almoçar isto é para poderes ir almoçar não isto é para poderes ir almoçar é uma com duas frases ou três se fosse outra pessoa era difícil mas não é fácil eu até punha a pergunta de outra forma não é ou seja aqui é é muito simples como é que tu traduzes para o programa não é algumas indicações ou aprendizagens da tua vida e deste destes últimos anos independentemente de quando é que tiveste essas sensações acerca do futuro acerca do futuro da sociedade da informação como é que tu achas onde é que vão onde é que a tua cabeça está a olhar neste momento quando por exemplo tu estás envolvido em processos de inovação muito práticos e muito pragmáticos mas por outro lado também eu sei que tens uma visão de o que é que isso faz num ecossistema futuro ou o que é que esses projetos qual é a longevidade desses projetos por um lado porque tens essa noção porque tu estás a ver as várias componentes elas per si evoluírem fala-se muito agora das linguagens de programação e quais é que são as linguagens que vão estar aqui de pé nos próximos 10 anos e nos próximos 10 anos quem diz quem fala de linguagens de programação há 10 anos é porque tem tem que ter um forte conhecimento quem arrisca quem arrisca falar sobre isto é porque tem um grande um grande conhecimento e há pessoas como tu sabes que arriscam falar sobre isto e dizem e afirmam e explica os porquês sobre estas coisas mas aqui é só ter a tua perspectiva como wrap up e como feixe do programa como é que tu pensas que o futuro se vai se vai desenhar em relação à tua experiência sobretudo porque nós também trazemos aqui as pessoas não é para falarem exotéricamente de eu acho que não é ou seja é dizer olha eu com base na minha experiência penso que nos próximos e não é preciso ser um futuro muito a longo prazo nos próximos eu acho que já é uma visão muito porrara e por isso é só tu fazes aqui um um sumário digamos assim que as pessoas fiquem com a tua visão do futuro ok eu gosto eu gosto de ser surpreendido e por isso e gosto de em que haja bastante agilidade à minha volta e por isso por muito que eu pense no futuro a médio prazo eu não me alongo demasiado a pensar nele eu gasto muito mais energia quer ela seja física ou intelectual a pensar na melhor forma de eu me ir preparando com as ferramentas e com a informação que tenho hoje em dia para ser capaz de resolver os problemas daqui a dois anos qualquer que seja a tecnologia e por isso por muito que eu tenho uma opinião relativamente a linguagens de programação e a e a e a futuro das mesmas e a tecnologias em si e futuro das mesmas eu quero me parecer que vamos ainda ter evoluções dramáticas da tecnologia que nos vão permitir mudar por completo o nosso o nosso mindset a pandemia do covid-19 já permitiu as pessoas verem uma forma diferente de viver foi uma mudança rápida as mudanças rápidas e que perduram durante algum tempo não precisa de ser muito basta que sejam estes três meses ou seis meses em alguns casos permite às pessoas experimentar algo diferente e sair das suas zonas de conforto e por isso eu acho que o futuro a curto prazo da tecnologia vai ser definido pela reação pós-pandemia que as pessoas vão ter a essas tecnologias eu dou um exemplo muito simples disso olhando para a Waze para a plataforma de gestão de trânsito digamos assim como ela se posiciona estava num modo crescente até ao pré-pandemia e a não ser que revolucione o seu stack tecnológico e o seu stack funcional para se alinhar com o trânsito individual de pessoas mais do que com o trânsito de veículos pode ter os seus dias contados no pós-pandemia e ou não isso vai depender da reação que as pessoas tenham a esta situação em que atualmente nos encontramos e por isso é um pouco difícil estar a fazer atos premonitórios para o que é que eu me estou a preparar estou-me a preparar para a imersão de pequenos stacks tecnológicos em todo o lado das nossas vidas nas smart houses nos smart buildings e nas smart cities na parte concreta da coisa na parte que nos traz felicidade no nosso dia-a-dia e que vai implicar ceder de alguma da nossa informação privada acho que vai existir descentralização das pessoas e por isso todas as tecnologias que tenham estejam relacionadas com descentralização das cidades vão devem estar na mão de cima neste momento e devem ter algum investimento adicional por parte dos investidores de capital de risco e é isso que eu tenho estado a ver nos círculos nos quais eu me mexo o capital muito o capital de investimento muito orientado para tecnologias que permitam transportar para fora das cidades o conforto tecnológico e profissional das cidades e por isso quero me parecer que vai haver uma orientação forte nessa área e estou convicto e olhando para o tema de hoje ligando uma convicção pessoal estou convicto que a digitalização das relações o facto de passarmos a trabalhar de uma forma e a nos relacionar de uma forma bastante mais digital do que o que fazíamos há um par de meses atrás vai permitir criar problemas novos e mitigar alguns problemas que atualmente subsistem e por isso é difícil para mim estar em umas circunstâncias tão voláteis fazer atos divinatórios mas aqueles que eu posso pronunciar prendem-se com mobilidade com uma nova vida e com um crescimento brutal da entrada da tecnologia dentro das nossas casas Fantástico Obrigado Fantástico Antes que o Ricardo Andorinho lance mais uma pergunta e assim já teríamos trazer o colchão já para o Rio Rocha Eu falo demais Nada disso Muito obrigado Rui Não te conhecia Obrigado Acho que foi muito enriquecedor a tua experiência e aquilo que tu deseves Ricardo fecha aqui o Tec Muito obrigado Muito obrigado Rui Habermos de te convidar numa próxima oportunidade daqui a uns meses Sei que tens uma vida profissional muito ocupada e por isso é mesmo isso tem a ver com a nossa amizade também Obrigado por estares aqui e foi realmente acho que muito bom muito bom para nós pessoalmente mas também para Foi bom para mim também Eu gosto de partilhar as minhas opiniões e ouvir algum feedback sobre elas e por isso foi bastante enriquecedor e motivador Obrigado Boa Ficamos em contacto Está bem? Um grande abraço Obrigado Um bom dia a todos Um bom abraço Um abraço Obrigado 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 Obrigado